Oiê galera, tudo bem? A nossa aula de hoje nós vamos estudar então sobre ligadura e ponto de aumento antes de entrarmos num assunto que é um pouquinho mais escabroso, que é... Peraí que minha apostila tá linda aqui, tá? Olha só que linda essas folhas. Nosso próximo assunto é compassos. Isso aqui é um pouquinho mais legal, mais complicadinho, mas vamos lá. Então, olha só, nós vamos falar um pouquinho sobre ligadura. Ligadura é uma linha curva, vamos ver aqui então. Até agora nós aprendemos sobre pauta, que são as cinco linhas. No início da pauta vai uma clave, que vai dar nome às notas. Então, aonde estiver a minha bolinha, vamos imaginar. Aqui eu tenho duas bolinhas. Qual é o nome dessas notas? Pense rápido! Dó! Não! É o nome da clave, que é sol. Sol, sol. Tenho dois sols. Então, depende aonde ela está. E aqui eu tenho dois mi. Como que eu sei que ela é mi? Se aqui é sol, tá na linha. Sol, lá, si, dó, ré, mi. Certo? Então, depende aonde ela está, é o nome dela. E depende o formato dela. Tá vendo esses... Perninhas pra cima, as hastes, né? É quanto ela vai valer, certo? Se a bolinha está embaixo, a gente costuma colocar a hastezinha pra cima, pra ela ficar dentro da pauta. Se a bolinha está em cima, a hastezinha vai pra baixo. É só uma questão de organização, tá? Muito bem. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos ver um sinal, que é a ligadura. A ligadura pode ser colocada embaixo, conforme a organização, ou em cima da nota. Então, o que é a ligadura? A ligadura é uma linha curva, parece um sorrisinho feliz, ou um sorrisinho triste. Depende do ponto de vista. Então, a ligadura é uma linha curva e serve pra quê? Pra ligar as notas. Sem a ligadura, eu tocaria ou cantaria essas notas assim, ó. Sol, sol. Com a ligadura, o que eu vou fazer? Sol, sol. O que aconteceu? Eu liguei elas, então elas se tornaram só, tornaram-se uma nota só. Exemplo, de novo. Sem a ligadura. Sol, sol. Com a ligadura. Sol, sol. Então, a ligadura, quando eu tenho notas iguais, como é o caso aqui, eu liguei um sol no outro sol, significa que eu vou cantar esse e vou prolongar o próximo, que esse aqui valeria dois tempos, dois tempos, certo? Seguindo a nossa aula passada. Então, eu canto esse, sol, sol, certo? Que é o que diz aqui, ó. A ligadura, se estiver colocada sobre, em cima ou embaixo, dois ou mais sons, pode ser duas notas ou pode ser mais notas, indica que os sons ligados não devem ser repetidos. Isto é, o primeiro som é emitido, mas os demais é uma prolongação, eu só prolongo eles, vai ficar sol, vai virar quatro, ao invés de dois, dois e dois. Mas, quando a ligadura, ela pode ser colocada em notas diferentes. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, sol, um lá, um si, um dó, sol, lá, si, dó. Minha caneta tá bugando, peraí. Vou colocar uma ligadura, ó. Se eu não tivesse essas notas, eu tocaria, sol, lá, si, dó. As notas podem ser entrecortadas, eu posso respirar no meio. Como eu tenho a ligadura, eu tenho que cantar o mais ligado possível. Sol, lá, si, dó, certo? Aí, olha só, o que diz uma apostila? Quando a ligadura vem colocada por cima ou embaixo de sons de notas diferentes, cada instrumento vai determinar a forma de fazer. Então, por exemplo, cada instrumento tem técnicas para fazer ligadura. O violão, a gente usa, toca a nota e arrasta. Peraí que eu já vou mostrar. Por exemplo, uma ligadura no violão, ó. São notas ligadas. Eu escorrego. Então, essa é uma técnica de fazer ligadura no violão ou na guitarra. No violino, a técnica da ligadura é usar, tocar todas essas notas com o mesmo arco. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu normalmente tocaria... Aqui tá meio ruim, ó. Normalmente eu tocaria essas notas assim, ó. Esse é o arco, certo? Eu tocaria... Só um momentinho, deixa eu arrumar o meu violino. Eu tocaria elas assim, ó. Cada nota numa arcada é diferente. Se eu tiver ligadura, eu tenho que fazer todas as notas no mesmo arco. Olha só. Então, cada instrumento vai ter uma forma diferente de fazer ligadura. Ok? Então, essas são as duas formas da ligadura. Certo? O próximo assunto é o ponto de aumento. O ponto de aumento é outro mecanismo que existe na música, né? Isso aqui é uma forma, uma técnica. E a outra forma e outra técnica de utilizar é o ponto de aumento. Por exemplo, essa aqui seria uma semibreve que vale quatro tempos, certo? Se eu colocar um ponto à direita da figura, não pode estar em cima nem embaixo. Porque se tiver em cima ou embaixo, é outra coisa, tá? Que nós vamos ver mais pra frente. Mas se ele tiver à direita, isso aqui se chama ponto de aumento. O que ele vai fazer? O ponto de aumento, a função dele é aumentar metade do valor da figura. Se a minha figura vale quatro, quanto é metade de quatro? Dois. Então, essa figura aqui, ao invés de valer quatro tempos, ela passa a valer seis tempos. E eu posso usar mais de um ponto. Eu posso usar mais um ponto, que o segundo ponto vai valer metade do valor do primeiro ponto. Então, se o meu primeiro ponto vale dois, quanto vai valer o segundo? Metade de dois? Um. E eu posso ter mais um ponto. Então, a gente pode colocar no máximo três pontos. Quanto que vocês acham que vai valer esse? Metade desse. Se esse valer um, quanto é metade de um? Meio. Então, quanto vai ser o valor dessa figura aqui? Quatro mais dois? Seis mais um, sete. Sete tempos e meio. Pá. E meio. Ha, ha, ha. Certo? Vamos ver outro exemplo. Uma mínima pontuada. Essa nota é muito comum, a gente vê-la nas músicas. A mínima vale dois. O ponto vai valer metade dela, que é um. Isso tudo vai valer três tempos. Certo? A pausa também pode ser pontuada, tendo a mesma ideia. Se a pausa vale um, o ponto vai valer metade, meio. Então, essa figura vai ter um e meio. E assim vai. Certo? Vamos ver o que a apostila diz aqui, ó. Um ponto colocado à direita da figura e serve para aumentar a metade do valor da figura. Chamado de ponto de aumento. Aí, a minha apostila, que tá muito louca aqui. Deixa eu achar o resto dela. Eu acho que tá pra cá. Aqui. No exemplo abaixo, a mínima pontuada está valendo uma mínima e mais uma semínima. Então, o que eles querem dizer? Então, se você tem essa figura aqui, isso daqui, é igual a isso daqui, ó. Porque essa vale dois mais um. Então, dois mais um. Mesma coisa. Tá vendo? Então, essa figura mínima pontuada ou uma mínima ligada a semínima. É a mesma coisa. As pausas também podem ser pontuadas. Dois ou mais pontos podem ser colocados à direita da nota ou da pausa. Tendo, neste caso, o primeiro valor, né? Metade da figura e os seguintes a metade do valor anterior. Isso aqui é comum, então, a gente ver. A nota pontuada ou a nota ligada a outras notas, né? O que é mais fácil de escrever? Isso daqui ou isso daqui, né? Então, é muito mais fácil escrever com ponto, ler com ponto, do que escrever tudo isso aqui. Então, por isso que existe ponto de aumento. Pra facilitar essa leitura musical. Ou complicar, né? Mas tudo bem. Certo? Entenderam? Questionário. Vamos ver onde está. Peraí, deixa eu achar meu questionário. Dezoito, página dezenove. Meu Deus, a minha costila está um horror. Tem que achar uma que presta. Cadê você? Tá aqui do lado. Dezenove. Dezenove? Isso que é dezenove? Não, não é. Ah, tá aqui. Então, o questionário de vocês aí. O que é ligadura? É uma linha curva. Qual a função da ligadura se vier colocado sobre sons iguais? Então, você vai tocar a primeira nota e o segundo, as outras notas, vai ser uma... Você vai tocar o primeiro e os próximos vão ser uma repetição daquele primeiro som. Então, a apostila vai trazer... Vamos ver o que eles colocam aqui. Prolongação. Esse é o nome que eu estava pensando. O primeiro som é emitido, os demais serão uma prolongação do primeiro. Para que serve a ligadura se vier colocado sobre sons de intuação diferente? Você vai ter que tocar o mais ligado possível, né? Para que serve o ponto de aumento? Para aumentar a metade do valor da figura. Onde se coloca o ponto de aumento? A direita. Lembra que é a direita da figura, sempre do lado direito. As pausas também podem ser pontuadas? Sim. É possível colocar na mesma nota mais de um ponto? Sim. Qual o valor do segundo ponto? Metade do valor do primeiro. Qual o valor do terceiro? Metade do valor do segundo. Tem diferença de ligação entre a mínima pontuada e a mínima ligada a uma semínima? Tem diferença? Não. Essa é a grande resposta aí. Muito bem. Agora, nós vamos fazer um exercício que está na apostila de vocês, que é esse cara aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão substituir as figuras pontuadas por figuras ligadas e as figuras ligadas por figuras pontuadas. Por exemplo, aqui eu tenho uma figura pontuada. Então, eu vou ter que fazer o quê? Desenho ela de novo, certo? E vou fazer agora a figura que vem depois dela. Então, eu tenho aqui uma semínima. Eu vou ter que colocar uma colcheia, que é a que vem depois, certo? E ligo ela. Então, isso daqui é a mesma coisa que isso dali. Certo? Deixa eu pegar aqui meu esqueminha de figuras. Vocês lembram disso? Eu tenho essa pontuada, que é a semínima. Então, eu coloco ela de novo e desenho a que vem depois, que é a colcheia. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma semicolcheia pontuada. Eu desenho a semicolcheia no mesmo lugar onde ela está. Tenho duas perninhas. E vou desenhar a próxima, que tem uma, duas, três. E ligo elas. Aqui eu tenho uma mínima com dois pontos. Se quiserem fazer em cima, que aqui o espaço está pouco, né? Ou embaixo, façam o que vocês... Vamos colocar embaixo aqui. Uma dessa e uma dessa. As três ligadas. A mesma coisa que está em cima. Aqui. Tenho uma dessa com três pontos. Vamos ver. Que é a semínima. Agora vem a colcheia. Semicolcheia. Fusa. E ligo todas elas. Porque ali eu tenho três pontos. Então, eu faço três figuras. Entendido? Essa última linha vocês vão fazer sozinhas. E essa aqui nós vamos ajudar vocês, ó. Tenho uma mínima. Ao invés daquela figura, eu só coloco um ponto do lado. Tenho uma mínima. Ao invés de três figuras, eu vou colocar um, dois, três pontos. Fácil, né? Tenho uma colcheia. Um ponto só. Porque só tem uma figura ali do lado. Semibreve. Mínima. Semínima. Oh, que facinho. Agora vocês façam isso aqui sozinhos. Se virem. Boa sorte. Deus abençoe l'América. Certo? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Tá bom? Bye, bye.